Um apagão na tarde dessa quarta deixou mais de 80 mil imóveis sem energia na região norte do estado. A Isabela Correia está chegando nessa edição. Isa, atualiza para a gente aí, a energia já foi retomada? Bom dia. Oi, Marta. Um bom dia para você, ao Lucas, a todos que nos acompanham. De acordo com informações da própria Celesc, esse trabalho foi restabelecido até ontem, por volta de 11 horas da noite. O que aconteceu na região? No início da tarde, mais de 80 mil unidades entre Jaraguá do Sul, também outras cidades como Guaramirim, Xreder e Corupá, ficaram sem energia elétrica. O município mais afetado foi Jaraguá do Sul. Dessas 80 mil unidades sem energia, mais da metade são deste município, pouco mais de 42 mil unidades. Nós temos também os dados das cidades seguintes, como Guaramirim, mais de 20 mil, Xreder, mais de 7 mil e Corupá, mais de 8 mil. Para a gente ter uma noção do apagão que aconteceu na região norte, aqui de Santa Catarina, ao todo, essas quatro cidades têm pouco mais de 118 mil unidades consumidoras. E 80 mil ficaram sem esse serviço. De acordo com a própria Celesc, esse apagão aconteceu aí por volta de 3 horas da tarde. O que aconteceu, o que ocasionou em todo esse transtorno? Uma falha em uma linha de transmissão que causou esse apagão, que começou essa transmissão aqui de Joinville, sentido a Guaramirim. Esse apagão aconteceu em menos de 24 horas, porque nós já tivemos algo parecido em Blumenau, com mais de 73 mil unidades sem energia, que aconteceu isso na terça-feira. Aí um dia depois acontece o mesmo em quatro cidades da região norte, aqui de Santa Catarina. Até agora há pouco chegou uma funcionária nossa, aqui da ND de Joinville, e ela mora em Jaraguá do Sul. Ela relatou a dificuldade de enfrentar aquele dia de calor que fez ontem, não só aqui no norte do estado, mas em todo o nosso estado de Santa Catarina, um calorão pessoal sem energia elétrica e até mesmo sem conexão com as linhas telefônicas. Então eles ficaram sem luz e também sem telefone. Realmente foi um grande transtorno, mas que segundo a Celeste, foi restabelecido até o final do dia de ontem. A gente, é claro, vai seguir acompanhando essa situação para saber como que está a real sensação, a real opinião desses moradores que ficaram sem esse serviço, que é essencial e quando a gente fala em verão, é ainda mais. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tchau.